Sete lições para a felicidade segundo Tal Ben-Shahar O escritor Tal Ben-Shahar é professor na Universidade de Harvard e escritor nas áreas de psicologia positiva e liderança. Ele ficou famoso por suas aulas sobre felicidade e acredita que você pode aprender a ser feliz. Para o professor da felicidade, como é conhecido, ser feliz não é estar bem o tempo todo, mas saber agir com o desconforto e não deixar de ficar bem mesmo em situações difíceis. 1. Permita-se ser humano O professor explica que o objetivo não é ser feliz o tempo todo, mas abrir caminho para a felicidade. Ele desejava responder duas perguntas para si mesmo e para ajudar os outros. Por que eu não sou feliz e como posso ficar mais feliz? Quando aceitamos que nossas emoções, como o medo, a tristeza ou a ansiedade, são naturais, é mais fácil lidar com elas. Rejeitá-las, seja quando forem positivas, seja quando forem negativas, leva à frustração e à infelicidade. Tentar bloquear as emoções, segundo ele, faz com que elas fiquem muito mais tempo perturbando seus pensamentos. Vivemos em uma cultura obcecada pelo prazer e acreditamos que a marca de uma vida digna é a ausência de desconforto. Mas a verdade é que o errado é não sentir tristeza ou ansiedade. Portanto, permita-se ser humano e vivencie suas emoções. É importante deixar sentir, independente de qual seja a emoção. Vou dar uma tarefa simples para vocês. Não dura nem 10 segundos. Eu quero que vocês não pensem em um elefante rosa. Não pensem em um elefante rosa, ok? O que você pensa automaticamente? Um elefante rosa. As emoções são assim também. Como a lei da gravidade. Ela é natural. Tentar lutar contra ela seria uma constante frustração. Ou seja, você não pode se livrar de sentimentos ruins, mas pode aprender a lidar com eles. 2. Aceitar os erros. Aprenda a falhar ou você vai falhar em aprender. Aceitar os erros e as frustrações faz parte do processo de inovação. Hoje, o mundo é estressante e isso tem um grande impacto na nossa busca pela felicidade. Abrace o estresse e o fracasso, pois isso faz parte do que é ser humano. O estresse é até bom, desde que se aprenda a mudar sua visão sobre ele. O estresse nos deixa mais fortes, mais resilientes e melhores em resolver problemas no cotidiano. Quando você faz musculação, você coloca estresse nos seus músculos, certo? Se dia após dia você trabalha um pouco, vai aumentando o peso, aos poucos você ficará mais forte. Agora, se você puxar peso demais, não descansar e tentar puxar cada vez mais, você vai se lesionar. Para lidar com o excesso de estresse, é preciso de um tempo para se recuperar. O professor da felicidade explica que são três tempos de descanso micro, meso e macro. O tempo micro é fundamental para praticar durante o dia, principalmente durante o trabalho. É o mais simples, mas já ajuda muito. Uma pausa para um café, alguns minutinhos de meditação, um almoço longe do computador, etc. O segundo tempo, o meso, é ter uma boa noite de sono com a quantidade ideal para relaxar e a qualidade, ou seja, longe de barulhos e luzes. O macro, que é o terceiro tempo, seriam férias mais longas para se desconectar do mundo. 3. Simplificar a vida Geralmente estamos ocupados demais tentando exprimir mais e mais atividades no menor tempo possível. Lembre-se de que a quantidade influencia a qualidade e que comprometemos nossa felicidade tentando fazer muito. Saber quando dizer não aos outros, geralmente significa dizer sim para nós mesmos. É preciso parar de querer tudo para ontem. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tentar acelerar cada vez mais. Simplificar a vida é torná-la mais leve, mais fácil, mais simples. É saber que nem sempre tudo vai estar bem, mas que sempre haverá algo que dará certo. Fazer as coisas com mais calma, tranquilidade e ter mais paciência com as tarefas, situações e até mesmo com as pessoas ao nosso redor, podem aumentar a nossa felicidade. 4. Praticar exercícios físicos Com 30 minutos de exercícios físicos regular, 3 vezes por semana não seremos apenas mais saudáveis, mas também mais felizes. O que fazemos ou não fazemos com nossos corpos influencia nossa mente. Exercício regular, sono adequado e hábitos alimentares saudáveis levam à saúde física e mental. Os exercícios físicos melhoram o sistema circulatório, ajudam a liberar tensões e produzem endorfina no corpo, promovendo assim uma sensação de bem-estar. 5. Ter um hobby ou vários Temos obrigações, tarefas, diversos compromissos no dia a dia. Então, separar um tempo para fazer aquilo que mais gostamos é o que nos faz sentir que temos uma vida plena e feliz. E por isso, deve ser uma tarefa obrigatória para todos. Seja no trabalho, seja em casa, envolva-se em atividades que sejam pessoalmente significativas e agradáveis. Quando isso não for viável, assegure-se de ter impulsionadores de felicidade, como momentos que lhe proporcionem prazer e significado. Pesquisas mostram que uma hora ou duas de uma experiência significativa e prazerosa podem afetar a qualidade de um dia ou mesmo de uma semana inteira. 6. Praticar a gratidão Muitas vezes, tomamos nossas vidas como garantidas. Aprenda a apreciar e a saborear as coisas maravilhosas da vida. Das pessoas ao alimento, da natureza a um sorriso. Ser mais observador e detalhista com suas posses e conquistas é o começo para a prática da gratidão, que por sua vez está intimamente ligada à satisfação. A maioria das pessoas não se dão tempo de notar pelo que serem gratas. Além da gratidão ajudar o próximo, ser generoso, participar de projetos de filantropia também trabalha essa questão de satisfação. São práticas que se tornam tão habituais, mas depois você estende para a sua vida. Perceber o que temos e o que somos e dar o devido valor a isso pode gerar um sentimento de felicidade. 7. Priorize relacionamentos O maior motivador da felicidade é o tempo que passamos com pessoas de quem gostamos e que se preocupam conosco. Essa fonte pode ser a pessoa sentada ao seu lado. Aprecie o tempo que vocês passam juntos. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você merece viver. Você merece ser feliz. Embora sejam muito práticos os recursos tecnológicos, relacionamentos saudáveis possuem interação presencial. A qualidade dos relacionamentos está no potencial e no que se permite trocar nessa relação. Pessoalmente temos uma gama muito maior de elementos para realizar essa troca. Lembrando que 70% da comunicação humana é não verbal. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, comente, compartilhe. E se você não for inscrito, inscreva-se. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.